Direção Nacional de Identidade Civil e Registro Criminal, da ONU, bela facilita a população Cira, atua o bilhete de identidade, cada município inclui região alternativo especial, o Ecosianbeno. O Unicomus vai e também a população. E o serviço da ONU, Direção Nacional de Identidade Civil e Registro Criminal, é o Crioteano. Desde o meu nascimento, o Direção, ainda não vemos anterior, o Direção Nacional de Registro e Notariado, agora estende também a Direção Nacional de Identidade Civil e Registro Criminal, o serviço da ONU, lá o Crioteano. E também facilita o atendimento ao público, nós vamos ter a população autónoma, que cobre o território autónoma, mas nós temos o atendimento do município do Dili, nós vamos ter o Balcão Central, nós vamos ter o Balcão de Atendimento do município do Bototo, incluindo o Ecosianbeno. E nós vamos ter o documento de atendimento do município do Sina, nós vamos ter o documento de atendimento do município do Sina, para o Balcão de Atendimento.